Música O nosso agente vai falar de rap com MC Caos Vai estar lançando o disco dele aqui na LFTV, no programa Nossa Gente O final, conheço bem MC Caos Seja bem vindo ao nosso programa Estamos juntos, sempre MC Caos tem um projeto chamado Batalha no Caranga, que acontece ali no Largo do Caranguejo Sim, toda sexta-feira, a partir das sete da noite, a juventude está toda lá Mas vamos explicar o que é essa batalha, para não ficar pensando que é batalha do verbo Batalha de MCs, onde um MC duela com outro, o que rimar melhor, vai passando de fase até ser campeão A pegada é essa E quem joga são as próprias pessoas As próprias pessoas, às vezes chegam jurados também, que também batalham, são tipo profissionais no ramo Sim Estão sempre duelando E aí chega e fica de jurado Que bacana, toda sexta, a partir de que horas? Toda sexta, a partir das sete da noite, no Largo do Caranguejo, em Xinga Como é que está o rap e o movimento hip-hop em nossa cidade? Como sempre, está vivo, mas precisa mais de reconhecimento, né? Culturalmente falando, às vezes a gente precisa de uma estrutura para fazer uns eventos top, né? Porque você precisa de uma boa estrutura para demonstrar seu trabalho, se não parece que o seu trabalho que é feito. Então a gente fica nessa luta diária aí, procurando melhorias para o hip-hop. Mas o hip-hop está vivo, sim. Nunca vai morrer. Isso. E você consegue ter a dimensão de quantos artistas hoje, mais ou menos, estão envolvidos nesse cenário em Lauro? Mano, diariamente vai aparecendo novos artistas, tá ligado? Não tem como você ter uma dimensão. Tem os manos que colam com a gente para você ver em toda a região de Lauro de Freitas tem um grupo de rap ou MC, mano. Tá ligado? É a cultura hip-hop em ascensão aqui. Só que a gente precisa do poder público para abrir esse olho para o que está em ascensão. A juventude está sempre com o hip-hop. E até quando vamos ficar com esses olhos fechados para a cultura hip-hop? Tá vendo? Você tem quantos anos já envolvido com... Mano, eu estou desde 2005 fazendo rap. Desde 2005 fazendo rap pela cultura hip-hop. Mano, o rap lhe ajudou. Lhe ajudou além. Culturalmente, né? Sim. Não, mas assim... Qual foi o benefício que você ter conhecido o rap? Você assistiu depois. Eu conheci o rap, mas se eu não tivesse ido para esse caminho, eu poderia ter feito outra coisa. É. No gueto, você tem poucas opções, né, mano? E o rap foi uma opção que me livrou, vamos dizer, de crime. De andar com os manos que estão no crime. Porque você tem que ter uma postura no rap. Tipo, você chega a dar uma ideia, você tem que manter aquela ideia que você diz. Tá ligado? Aí, tipo, pô, você fala mal. Fala mal não, né? Fala dos manos para não entrar no crime e pai vai continuar no crime. Sim. Então, é uma postura que você mesmo tem que ter, uma conduta sua, né? Então, o hip-hop faz isso com muitos. É um alerta, né? É um salve. E esse festival que vai acontecer amanhã, sexta-feira? Sim, vai acontecer na Itinga. Primeiro vai acontecer a caminhada à cor da cidade, onde a galera vai estar se concentrando na Praça Ascá Moreira, a partir das 5 horas. Também em Itinga? Também em Itinga também. E aí vem o cortejo, a caminhada até o Lago do Caranguejo. Chega lá, o trio encosta e aí começa o Festival do Hip-Hop, o Dia Municipal do Hip-Hop. Pô, que bacana. E quais são as atrações? Grafite, break, MC, DJ, tudo junto e misturado. Movimento Hip-Hop, tudo junto, né? Sim, as atrações vai tocar MCs e Dani, Família Tríplice, Fúria Consciente. O que mais, irmão? Quem quiser saber as atrações? Chega nas redes sociais, causa o MCs, Instagram, você pode procurar lá que tá tudo lá. A gente às vezes se confunde com o Rap e o Hip-Hop, isso é que é a mesma coisa, né? Mas o Hip-Hop é o movimento e o Rap faz parte desse... É a cultura, o movimento, o Hip-Hop, que é a união dos 4 elementos. DJ, grafite, break e MC. Esse é o movimento Hip-Hop, entendeu? Cada um elemento faz parte da cultura no geral. Tá vendo você? Junta tudo e aí fica tudo lindo. E esse disco aqui, vamos falar desse disco, o final, conheço bem, por que esse título? Mano, ele se baseia muito no meu cotidiano de vida, tá ligado? E é isso aí, o final eu já conheço e tento passar o final pra molecada que tá chegando. Como a gente falou, é um alerta. O disco aí é um alerta. E as músicas? São 14 faixas com várias participações de MCs da cidade. Tem também a participação de MC de São Paulo, consagrado Funk Booyah, do grupo Záfrica Brasil. Tá fazendo parte aí em duas faixas. E é isso, mano. Produção do Doc B, produtor internacional aí, junto com a gente, fazendo os beats loucos pra galera bater cabeça. Bacana. E tem algum carro-chefe aqui ou todas você acha que... Rapaz, eu sou suspeito em falar isso. Quem quiser curtir o som. Mano, tá em todas as redes sociais, todas as plataformas sociais. A gente também tá no Corre vendendo disco na Batalha do Caranga, só é chegar lá, adquirir. E é porque sabem que você tá vendendo disco também nos ônibus, né? Tá rolando isso, é? Rapaz, eu tenho uma rapaziada aí que tá no Corre. É mesmo? É no Corre? É, fazendo o Corre. Que massa, velho. Que massa. No meio da poesia, tal, oferece o disco e aí vai, velho. É no Corre da Grana. É isso aí, isso aí. Poxa, MC. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tamo junto, meu irmão. Mande um salve aí pra juventude. Pra quem você quiser. Mande um salve. É aquela onda, né, mano? Falar muita coisa não. Família, abre o olho quanto é tempo, tá ligado? Há outros caminhos pra se percorrer, tá ligado? Mas pra isso a gente tem que se manter vivo. O sistema tá aí, ó. Coisa do papaiá, mas se liga, visão. Sabe por quê? Porque o final conheço bem. É, até. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.